O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Papa Retado. E a nossa entrevistada de hoje é Nádia Luiz, estudante do terceiro ano no Instituto Federal do Piauí e administradora do Estúdio Grã na Estúdio. Seja bem-vindo à TV Rádio Tec, Nádia. Para começar, eu queria saber como surgiu a ideia de criar o Na Estúdio. Eu estava no fim do nono ano, na verdade, eu tinha terminado o nono ano, e na época eu estava estudando ainda para a prova do seletivo do IFP. E aí eu sempre gostei muito de fazer resumos, etc. e me surgiu a ideia de postar. Só que até então eu não sabia que o Estúdio Grã já existia e que era tipo uma linha de Instagrams que existiam. E aí eu criei, só que eu não sabia que ia ter uma repercussão assim tão grande, principalmente das pessoas que estudavam junto comigo, da mesma escola, amigos próximos, da cidade, etc. E aí aconteceu. Como você decide o conteúdo postado no Estúdio Grã? Olha, geralmente eu converso muito com os meus seguidores. A maioria deles me mandam muitas mensagens pedindo algumas coisas, algumas dicas. Geralmente eu deixo caixinhas de perguntas. Mas na maioria das vezes é mesmo conversando com eles e aí eles vão me falando, olha, eu tenho dificuldade de fazer isso, olha, eu tenho dificuldade de fazer aquilo. Posta mais resumos sobre, sei lá, história, sobre geografia. E aí eu vou fazendo os posts de acordo com o que eu vejo que o meu público está precisando. Sabemos que administrar uma página de estudos requer tempo e dedicação. Além disso, você está custando o terceiro ano do ensino médio, né? E aí, como você concilia tudo isso? Às vezes, não vou mentir, é muito difícil, porque até sumo, às vezes, algumas semanas, estudo de grã, porque realmente é uma carga horária muito pesada. Tem as coisas da escola, eu estudo para o Enem ainda por fora, tem que criar conteúdo, porque eu não gosto de jogar de qualquer forma, mas basicamente eu gosto de organizar os meus horários, entendeu? Então, acho que organização é a base de tudo. Atualmente, você tem cerca de 3.300 seguidores acompanhando sua rotina de estudos, dicas e resumos. Como você se sente ao saber que tem alcançado e motivado outros estudantes? Assim, eu me sinto feliz, porque o meu pensamento em relação aos outros estudantes não é que eles são os meus concorrentes, é que eles são as mesmas pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que eu estou passando no momento. Então, tipo assim, eu fico muito grata em saber que eu estou ajudando alguém que, sei lá, também está muito nervoso com o Enem, que também está muito nervoso em relação à nota, que também está muito nervoso em relação à organização. Então, é meio que de igual para igual, uma forma de mostrar para eles que nem sempre o estudo vai ser o estudo perfeito. Com a pandemia, surgiu a necessidade de se adaptar ao estudo em casa. Quais as dicas para manter o foco durante esse período? Em primeiro lugar, ter um cronograma. Eu acho que é a base de tudo ter um cronograma para você se organizar realmente. Porque antigamente, antes dessa pandemia, tinha o horário da gente entrar, sair na escola, etc. E aí, em casa, a gente acaba se deslaixando, fazendo outras coisas e extraindo. Então, acho que em primeiro lugar, um cronograma. Em segundo lugar, ter foco naquilo que você quer e continuar com aquele foco. Não adianta você querer passar em algum curso sem você fazer, no ditado mais popular, por onde chegar naquele local. E em terceiro lugar, você deve colocar em mente que nem todos os rios vão ser perfeitos. e vai ter dias que você não vai conseguir levantar da cama para estudar de jeito nenhum. E vai ter dias que você vai render até oito, nove horas de estudo. E é normal. Muitas escolas têm aderido ao ensino remoto. O que você pensa sobre esse novo modo de ensino? Assim, no começo, porque o IRP iniciou as aulas remotas muito tarde em relação a outras escolas. E, assim, para a gente foi um pouco difícil até para os professores também se adaptar a uma nova realidade, etc. Só que, assim, no meu pensamento, era a única solução, sabe? Era a única forma que a gente tinha de continuar o nosso ano letivo. Até porque não tem como parar. O Enem ia ter que acontecer, as aulas iam ter que continuar de alguma forma. Então, acho que foi a melhor forma possível, de acordo com o cenário que a gente está vivendo, que eles encontraram de continuar repassando o conhecimento para a gente. O que você espera para o seu estudo de grana no futuro? Ah, o que eu espero? Eu espero que as pessoas continuem me acompanhando e que elas não se iludam com aquela perfeição que vem no Instagram. Às vezes, eu me sinto até mal quando eu recebo algumas mensagens de tipo Ah, eu não consigo estudar porque eu não consigo fazer um título que nem o seu. Elas entendam que a essência do estudo de grana não é só aquele feed bonitinho e etc. Vai muito além. Então, não é só seguidores, sabe? São pessoas. Eu enxergo como pessoas e estudantes reais que estão ali buscando algum tipo de motivação para estudarem, para conversarem com alguém que também está passando pela mesma coisa que eles, etc. Então, eu espero que as pessoas continuem confiando no trabalho que eu faço ali. Para finalizar, o que você diria para os estudantes que estão nos assistindo? Ah, eu diria para eles continuarem com foco, continuarem estudando e acreditarem no potencial deles. Porque lá fora tem muita gente com medo do potencial que vocês têm. E nunca deixem que alguém diga para vocês que vocês não conseguem fazer algo porque só quem sabe dos seus mitos é você e ponto. Entendeu? Acabou. Não é parente que vai falar para você até onde você pode ir. Não é amigo, não é namorado, não é ninguém. É só você. É isso. Muito obrigada, Nádia, por ter aceito o nosso convite. Pessoal, não deixem de se inscrever no canal e deixar o like e ativar o sininho de notificação. Além disso, confiram o programa anterior passado que estava retado. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.